Rapaziada, olha o que acabou de chegar na nossa casa, mano. Rapaziada, mano, o Renato tá gravando o vídeo da disputa dos quartos. E, velho, eu vou pegar o melhor quarto dessa casa, mano. Pelo menos... Nossa! Mano, eu quero quarto lá de cima, tá ligado? Mano, pode ser qualquer um lá de cima. Um, dois, três ou quatro. Mano, todos os quartos são sensacionais, mas eu quero os quartos lá de cima. E, velho, tá tendo disputa real aqui, o bagulho tá louco. E aí, Tis, tá disputando por quatro quartos? Já, eu ganhei um já, já ganhei outro. Mano, agora é minha vez. E vocês vão pegar todas as takes, mano. Eu vou pegar as takes aí e eu vou usar. Eu! Eu! Não, a ideia é eu! Eu! Agora é, agora. Rapaziada, vocês vão ver, mano, o quanto que eu vou lutar por os quartos em cima. Agora é o quatro quartos, quatro três, quatro dois, quatro um. Então, mano, se liga aí. E eu vou ganhar um desses quartos, mano. Eu prometo, eu vou dar o meu sangue, velho, de verdade. A disputa do quarto seis, Leo da Horner de contra a boquinha. Chase! Chase! Tudo preparado? Three, two, one, go! Valeu, valeu, valeu. Foi maldade não. Foi maldade? Que venha o próximo, venha o próximo. É o Rui. Three, two, one, go! Nossa, é agora, mano. Tá valendo aqui no barco. Nossa! E aí? Você vai ganhar? Pois é? Força! Vou lá! Você vai ganhar o Boitinho de juiz! Vai, cara! Vai, cara! Essa aqui é a finalidade de bola! Não tô valendo! Oêêêê! Ele rouba tudo, sério? Valeu! Valeu, cara! Vai, Renato! Boa sorte, Renato! Bate nele! A última mudada é 3, 2, 1 Não, eu vou tentar mudar O Leo é campeão! Desculpa Gui, desculpa Gui, desculpa Gui, desculpa Gui, eu tô recebendo por você Gui Eu quero muito, eu quero muito Um, dois, três, dois, um, vai Empurra, empurra, empurra Empurra, joga na frente Vem frente, vem frente Vem frente Vem frente Parou, parou, parou Eu joguei no meio, escorregou e foi dois segundos Calma, vai, dois segundos Descatificado Olha só Não, eu ia dar no peito, isso aqui deu a cara Vai, vai Eu quero esse corte Usa a raiva agora Usa a raiva que você tem Vai, três, dois, um, valendo Vai Pronto Mano É, tá difícil Tô até temendo O meu coisa tá mole Vai bater, vai empurrar, mano Empurra E agora? Empurra Empurra de reto Vai reto isso, empurra na barriga dele Eu quero esse quarto É o grande momento É o grande momento É o grande momento É o grande momento Ura no peito dele, empurra ele Vai, caralho Você quer Você quer? Ele nem falou Falou forte, velho Ah não, não valeu não Não valeu não Não valeu não Esse quarto eu quero Esse quarto eu quero Tem um guarda roupa de espelho Uma sacada, mano, um lindo banheirão É o quarto do lado do diretor Quem vai querer? Eu quero, eu quero Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tô cansado Joga contra o outro Vai, vamos disputar Tá foda, mano Empurrei Pega leve ele E pela disputa Dois Vai, vai! É cotonete ou é um soco Ganhou nada Eu vou arrebentar, o C E a grande disputa entre gigantes 2 golpes na cara, eu vou dar na cara? Eu vou dar na sua cara Thiago, eu quero esse quarto, seu sótãozinho, vai, tá valendo já? Sai fora, eu vou ganhar aqui, isso é de novo Gui, isso é de novo Gui, isso aqui é do Thiago Reis, joga fora isso aí, olé! 1, 2, 1, 4! Uau, uau, toma aí a sua cara, seu moleque! Eu tenho dois quartos. Apagado, vamos, tá pelo primeiro quarto. Leandro da Horde, bora! Por entre gigantes, Leandro da Horde, veste Thiago Reis, que está invocado para ganhar este quarto. O quarto número 1, em 3, 2, 1, fight! Leandro da Horde vai conseguir os olhos, joga o cumprimento pela outra parte! E aí, mano, tá me saindo bem? Você tá com dois quartos já. Tô com dois quartos, mano. Mas você perdeu o primeiro. Nossa, o Thiago, nossa! Nossa, olha, quase que cai, mano. Você tá maluco, mano? Gui. Tem dois quartos, né, Leandro? E você? Você gosta de narguilho? Eu gosto de Pix na conta. Quanto? Mais de 10. Rapaz, tá muito caro, hein? Não, imagina um quarto, Gui. Você com um quarto do lado do Renato, que é o quarto 2. Eu não consegui, mano. Eu não consegui. Eu vou querer ter um quarto. Hã? Eu vou falar uma história. Eu nunca tive uma banheira na minha vida. Eu também não. Eu nunca tive. É mesmo? Eu tô com um quarto que tem banheiro. Ou seja, ou eu te venderei muito caro. Rapaz, do céu, do céu, do céu. Imagina um mês de rodas montado na hora que você quiser. Um mês. Você tá louco. Eu vou puxar um contrato com uma marca de essência. Não, não negocia. Não negocia. O aluguel é caro. O aluguel é caro. O aluguel é caro. Não, eu quero quatro. O aluguel é caro. Na conversão, ó. Demorou, demorou. Mano, eu tenho o quarto 4 e o quarto 2. Depois eu vou mostrar pra vocês os quartos que eu tenho. E aí, Boque? Você pegou qual quarto? E o... Você é meu vizinho, porque eu tô com o 4 e o 2. E o 5. Boa. Peguei dois. Vamos ver quem vai pagar mais, né? Vamos ver, vamos ver. Mano, vai estar junto, Boque. Mano, peguei um... Os dois quartos que eu queria. Eu também. Peguei. Boa, rapaziada. Consegui, mano. Dois quartos. Vocês viram que eu batalhei demais. A gente deu um tempo da competição ali. Porque, meu amigo, eu consegui, mano. Dois quartos, moleque doido. Mano, eu sou... Eu sou muito pequeno. E agora, com vocês, o cara que tem dois quartos. Olha ali, Maness. Vocês são dois caras sem quarto e eu sou um cara que tem dois quartos. Ou seja, eu vou mandar. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Mano, que céu. Eu tô morrendo. Eu tô muito cansado. Vai ser eu correndo. Cavar. Aconteceu? Cavarquinho. Mano, é o seguinte. Aqui na frente de vocês dois tem um Deus. É o mundo injusto, né? É o mundo injusto. O quê? Mano, eu batalhei. É junto pra caramba. Eu batalhei por esse quarto. Eu senti a batalha. Sentiu? Eu senti aqui. Foi com muita pressão. Eu senti. Rapaziada, eu sou um cara hoje que tem dois quartos. E aqui temos os meus amigos. É tipo um banco imobiliário, né? É, sempre tem. Você tem mais imóveis. É. Imóveis e eu... Mano, na moral, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu não quero, tipo assim, dinheiro na minha conta. Fazer uma hipoteca. Mas quem quiser dar, eu posso liberar um quarto pra você. Como se fosse um leilão. Isso, mano. Pode ser. Dá-lhe uma cinco mil. Dá-lhe uma. Tá no quarto mesmo? O quarto quatro, que é o da piscina. Da banheira. Da banheira. E o quarto dois, que é do lado do Renato ali, ó. Foi lá, mano. Ganhei um quarto um. Tipo assim. E eu tenho dois quartos, mano. Eu queria. Mas é que, tipo, não tem mais dinheiro porque a gente gastou tudo na reforma da casa, tá ligado? Então eu não tem como dar dinheiro. Renato. Calma aí. Parabéns pelo seu novo quarto. Mas vai vender pra mim? Não, é porque já não tem dinheiro, né? Então. Mãe. Prepara meu quarto aí que eu tô indo embora. Mano, ó. Brincadeiras à parte. Que? Mas é sério. Só liga quando tá gravando a máquina. Nós forçamos a entrada, né? A gente forçou uma entrada. Tá tendo reformas nessa casa. Mas ele tá gravando. O pedreiro tá assim, ó. Opa, peraí. Pá, pá. Pô, eu tô falando aquele quarto. O quarto lá é o último. Eu acabei de entrar lá e fiz um... Filho da manhã, hein? Quarto da manhã, né, Gui? Porque ele tá funcionando patente lá. O meu não tem. O meu não, né? Até porque ele não tá usando o quarto dos outros pra fazer cocô. Batizou seu quarto, velho. Mano, né? Mancada. Mano, hoje eu vou dormir em dois quartos ao mesmo tempo. Meia hora e uma hora e outra. Eu só quero um quarto que cabe em uma pessoa 3D, mano. Mano, o quarto 2 cabe muito bem. Ele é grande. Ele é espaçoso. Gui, você já teve uma banheira? Nunca tive, mano. Então, eu posso te dar ele. Mas esses dois quartos que você pegou... O mogul eu acho legal, de coração. Quando eu já fui naqueles lugares que a pessoa vai pra fazer besteirinha, sabe? Fica mais com o MTM Hotel. É... Quando eu ia pra banheira, mano. Tipo, eu só ficava na banheira, mano. Que eu acho muito legal. Você nem fazia o tchucu-tchucu na placa. Não! Eu ia... Juro! Quando eu ia, eu não fazia porque eu queria aproveitar a banheira. Queria aproveitar o quarto, as luzes. Ah, que boi. Tinha um chicote. Então, você tá vindo errado, então. Sudou, não? Mano, é o seguinte, gente. Eu só de estar com meus amigos e ele tá bom, tá ligado? É verdade. Eu também tô com meus amigos aqui... Sem quarto? Sem quarto. Sem quarto. Eu tenho uma decisão muito azelar. Ou eu dou um quarto 4 pro Gui, que ele quer muito. Oi! Vamos ver que eu quero... Você quer um quarto também? Eu tô negociando. Olha lá. Oi? Trocar? Um quarto pelo pão? Chegou o Breno das comidas. Parece o Coroná trocando aí outro pelo Rocha. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu dou um quarto 4 pro Gui. Algum dos dois quartos que você pegou, você quer eles? Claro! Os dois? Nossa! Porque assim, o quarto 4, mano, é o mais bonito. Ele é muito lindo, mano. Tem uma banheira. É, tá pra garagem. Ele já tá, tipo, com iluminação. Ele... Mano, tá perfeito. Eu vou mostrar pra vocês agora os dois quartos que eu ganhei. Tipo assim, ele não tem o que fazer mais. Não, mano. Já tá perfeito. E o quarto 2, ele é maior, só que ele tem que fazer várias coisas. Eu posso dar o quarto 2 pra você e o quarto 4 pra você? Eu fico sem quarto. Vocês acham justo? Eu não. Eu também não, ok? Tipo... Mano, vamos subir, eu vou mostrar o quarto pra vocês. Obrigado, safado. Mano, eu tenho dois quartos e eu tenho dois amigos que não tem quarto. Eu tenho que dar um quarto pra alguém. Porque eu não vou fazer esse cara mal que vocês estão pensando. Na casa do lago, a gente dividiu um quarto, lembra dela? Lembro, né, Renan? Só que agora você só precisa namorar, a gente não pode dividir o mesmo quarto. Namora quem? Ah. Ai. Deixa no ar, deixa no ar. Seu safado. Seu safado. Ó, rapaziada, aqui já é o quarto 2, subimos todas as escadas. Eu tenho esse quarto aqui. Você já é de volta, né? É, esse aqui já é meu, esse aqui... Esse aqui já pode ser meu. E é um quarto bem legal. Olha que bem... Cheio de iluminação, cheio de espelhos. Eu não tenho nenhum. É, então, né? Esse aqui pode ser seu também. Mas é o seguinte, gente. Esse quarto aqui... Poxa, tem que ter uma reforma aqui, sabe? É. Bom? Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Esse aqui é um dos quartos que eu tenho, que é o quarto 2. Ele é bem grande, só que ainda tá fazendo todas as reformas, tá... Eu acho assim, pô... Banheira, questão de banheira, aquilo lá é mais bonito. Você olha assim, nossa... Isso. Só que é uma coisa mais pra dar dor de cabeça. Isso, também. Eu também não queria... Eu pensei que eu não tenho nada, não posso escolher nada, né? Não tem nenhum quarto. É. Mas eu também não, tipo, queria tanto uma banheira assim, sabe? Sim. Tem duas. Se eu quiser usar, usa o de alguém, sabe? É mesmo. Isso, verdade. Tem alguma coisa pra deixar o quarto mais úmido? O quarto às vezes não fica tão cheiroso, não sei. Eu nunca tive também banheira. Eu também não entendo banheira, só sei que eu tenho um quarto com uma. Agora eu vou mostrar o quarto com banheira pra vocês. Que vocês vão ver que tá um bem mais organizado com esse. Bom, rapaziada, no final do corredor aqui então está o quarto, o quarto quarto, que é esse aqui muito bonito, de verdade. É o quarto, acho que o mais bonito da casa por enquanto, porque ele já tá completo. É. Olha aqui, mano. Essa banheira, esse banheiro já vem com entrada de luz. Aqui, ó. O que? Ele é chique, mas, ó. Aham. Você tomou banho aqui? Aham. Tipo, caiaca pra lá, caiaca pra cá e vira um saci? Ah, mas... Você tá reclamando porque você não quer o quarto? É isso? Não, não. É por causa dos ricos. É, não. Os ricos ele já é mais desbochado, né? Sai estranho, né? Já vem só, mas deixa a porta aberta alguém aí pra ver se tá tomando banho. Olha, imagina que você tá tomando banho aí, ó. Mano, olha, eu vou entrar, eu vou entrar. Ó, eu tô entrando aqui no meu quarto. Me tá indo! Me tá indo! Desse jeito! Como isso? Já pensou? Eu pego minha namorada assim no banheiro. Corre, cara. Corre. Mano, mas olha esse quarto como é bonito. Você tem a visão lá da frente da casa. Ver os carros, sabe? Aqui também tem uma coisa. O quarto é mais segredito, mas não tem guarda-roupa também. Tem que fazer um. É, mas é louco. Se fazer um guarda-roupão aqui fica legal. Véio, eu tenho dois quartos. E eu ainda estou indeciso qual quarto eu fico. Esse aqui é muito bonito. Muito, muito, muito top. De verdade. Não tem o que fazer no quarto. Mano, só colocar uma cama, uma TV e tá pronto, tá ligado? O bagulho tá perfeito. Só que o outro quarto é muito grande e eu gosto de quarto grande também. Só que esse aqui tá muito bonito. Então, mano, você já vira os quartos. E aí, gente? Com qual quarto você ficaria? Olha a iluminação desse quarto, mano. Que louca. Aqui? Olha, mano. Que louca. Esse quarto não é mais bonito? Ah, mano. É mais bonito. Se fosse pra escolher um. Ele é mais aconchegante, você sabe? Isso. Eu também acho. E você mesmo? Esse aqui era um quarto que eu não tinha entrado ainda na casa, sabia? Sério? Nossa, nervoso. Esse aqui é o mais nervoso, né? É o mais nervoso, mano. Eu também acho. É futurístico, tá ligado? É então, né? Mano, vamos ver então o que eu vou fazer. Eu sou um morador da casa que agora eu tenho dois quartos. Só que eu tenho que ver qual quarto eu vou escolher porque agora eu tô enjoado. Porque eu batalhei muito na minha batalha de quartos. E eu tenho dois quartos agora. Mano, esse quarto aqui tá em reforma, gente. Vocês escolheriam esse quarto ou outro quarto? Deixem nos comentários aí. Deixem muito nos comentários. Porque, velho, essa disputa de quartos, eu só vou dar um quarto para um amigo meu depois de muita conversa e decisão. Mas eu vou fazer uma coisa bem legal. Ó, rapaziada. Eu mostrei os quartos dos meus inscritos. Mano, qual quarto você gostaria de ter ganhado, Gui? O dois ou o quatro? Só tem esse daí. Eu queria o quatro, mano. Porque eu nunca tive banheiro. Eu queria ter banheiro, tá ligado? Uhum. Eu acho legal. Mas o pessoal fala que não vai usar tanto. É. Mano, ó. Tem um quarto que você já viu os quartos? O dois e o quatro? Uhum. É, porque assim, qualquer quarto pra mim tá bom, mano. Você ganhou dois, né? Eu ganhei dois. Caralho, você é muito rabudo, mano. Não, eu sou muito forte. Você não me treina? Mano, eu dei um pau. A cara do Léo. A cara do Léo antes de começar. Começou. Gente, agora qual quarto vocês escolheriam se fosse... Não, não. Eu tenho o quatro e o dois. Eu preferiria o quatro. Mano, o quatro é o de cima, né? É, o que tem banheira. O último. Então eu preferi o quatro, mano. E você? Ah, mano. Se bem que o dois também é um quartão espelhado bem bonito, né, mano? Tem a visão. Mano, você não viu do jeito que tá. Tipo assim, tem o espelhão, mas aquele espelho não daria pra usar. Acho que tem que tirar porque ele tá muito espelhado. É, porque é muito espelho, mano. Mas tem que ter uma visão. Não, a visão. Não, a visão nervosa. A visão nervosa. Na época de binóculo, só olhando a pessoa caminhada. Eu iria usar muito mais a visão do que a banheira. Eu ficaria com dois. Usar a visão... Você usar a visão? Eu não entendi o C. O que é o C, Tec? O que é o C, Tec? O dia de quatro. O dia de quatro? Mano, vocês tão vendo? Rapaziada, vocês tão vendo, mano, que o quarto de número quatro é o mais bonito da casa ao ver de todo mundo, mano. Até ao seu ver, eu acho que é o mais bonito da casa. E eu tô com esse quarto. Só que eu tenho que, mano, dar um quarto pra uma pessoa, tá ligado? E uma pessoa que eu tô vendo que ficou bem triste perdendo o quarto, mano, foi o Gui. O Gui, ele ficou bastante chateado que ele não tá com nenhum quarto. O Renan, ele tá levando a brincadeira, mas o Gui, eu tô percebendo que ele queria muito aquele quarto. Ele batalhou. Só que eu batalhei muito mais e eu ganhei, tá ligado? E eu tô pensando, de verdade, em dar o quarto pro Gui. E eu acho que eu vou fazer essa surpresa hoje pra ele. Então, mano, eu vou continuar o vídeo zoando ele, falando que eu não vou dar aquele quarto. Mas no fundo, no fundo, eu vou dar o quarto pro Gui, mano. Será que ele vai ficar feliz? E eu acho que ele vai ficar muito, muito, muito contente com o quarto, tá ligado? Tipo, ele nem espera. Ele tá ali conversando com os meninos. Eles tão brincando que, mano, agora eu vou ter que ficar mulando ele, tá ligado? Até porque eu ganhei dois quartos e eu posso usar isso com outra. Mas eu não quero pix, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu não quero, mano, que ele me dê nada. Eu só quero fazer essa surpresa pra ele. E eu quero que ele, tipo assim, goste, tá ligado? Do fundo do coração, mano. Já pensou você receber aquele quarto pra você morar? Você gostaria? Então, gente, mano, deixa nos comentários aí se eu dou realmente o quarto pro Gui ou não. E eu fico, sim, com o quarto dois. E eu vou transformar aquele quarto dois no quarto mais bonito da casa, mano. Porque eu tenho uma ideia nervosa pra fazer nele. Vou tirar todos aqueles espelhos, vou colocar madeira, vou... Mano, eu vou fazer um bagulho da hora. Vocês vão ver. Então, velho... Dois quartos. É mesmo. Ô, sabe o que eu tava conversando com a rapaziada, Gui? De coração. Ô, Gabi, eu quero que vocês gravam aqui pra mim. Fala, Guilherme, sem quarto. Eu quero falar pra você, Gui. Que você não tem quarto. Que você não tem quarto. É mesmo, é mesmo. E muito mais do que eu... Eu falei que não tá do mesmo tamanho? É, porque você tá de tênis, hein? Você quer me bater, Gui? Eu não. Você quer me bater? Não. É isso que eu tô percebendo? Você sem quarto, você tá querendo usar a força bruta contra mim? No colégio eu apanhava. Ó. Ô, louco! Nossa, ô, louco! Que mancada, velho. Pra que bater no cara desse jeito? Mano, ele queria me dar pix, mano. Ele queria me dar um pix de quatro por real, mano. Dinheiro não pode comprar isso. Mano, mas foi que eu... Nossa! Foi sem querer, eu me chamo muito fácil. Seu amigo é dramático? Nossa, vamos soltar aqui. Não, não é não, não é não. Nossa, Gui. Eu vou te dar um quarto, tá? Porra! Você tá me tirando, mano? Não, você tá pelo amor de Deus. Gui. Você me quer? Vou fazer o seguinte. Aí mesmo. Vou finalizar esse vídeo com dois quartos, até porque você não está merecendo, você me bateu, tá? Só porque eu te agredi ali e agora você quer me agredir fora do tatame, senão é justo, tá? Bom, rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Eu tenho dois quartos na casa nova e eu posso dar pra quem eu quiser, tá? E o Renan não me bateu. Eu não bati. Tá bom? Então é isso, mano. Pode deixar me vir aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu, falou. Olha, tá vendo? Nossa, velho. Não tem quarto. Não tem quarto.